O coração de quem ama A saudade apertou Eu vou rever minha querida Vou voltar pra Margarida A quem ama e quer o bem A não ser o seu carinho Eu não quero de ninguém Boa, boa, meu pombinho Deixando pena no chão Levo uma carta, meu bem Escrita por minha mão Diga a ela que sou eu O dono do teu coração O coração de quem ama Vive só nessa agonia Meu amor mora distante Viva em Belém de Maria Se eu não ver minha querida Eu sou que choro todo dia A saudade apertou Eu vou rever minha querida Vou voltar pra Margarida A quem ama e quer o bem A não ser o seu carinho Eu não quero de ninguém Boa, boa, meu pombinho Esse aqui é do momento Que fica fluviando, meu bem